Oi, quer que eu mude o corte de cabelo, eu mudo Quer que eu largue a bebida, eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo Se você quiser, eu morro só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Não sei se você percebeu, que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Oi, que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor sem ver toda a mente Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de ver você Eu quero que eu mudo o corte de cabelo, eu mudo Quer que eu largue a bebida, eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo Se você quiser, eu morro só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Não sei se você percebeu, que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor sem ver toda a mente Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor sem ver toda a mente Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Se o meu amor não é suficiente Me toca com amor sem ver toda a mente Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de ver você Eu tô cansado de ver você